Fala galera Beleza? Pelo aqui está começando mais esse vídeo O terceiro episódio de Nerds em Minecraft E... Bom... Vocês estão vendo Agora que eu estou usando a câmera Mas vamos continuar Eu terminei a casa galera Olha só o jeito que ela ficou De lado Achei que ela ficou até legal Deixei uma porta dos fundos Aqui Porta dos fundos né Mas tudo bem Só os viciados no Youtube vão entender Mas... Vocês estavam perguntando Cadê o Jones Não sei o que Por que ele não está ai e tal É... Ele não deu para gravar galera Aí... Eu tive que gravar né Fazer o que Aí... Mas eu vou no próximo Mas ele ainda vai continuar na série Ele não vai sair da série Meu Minecraft está sem som Mas... Mas... Ele está sem som por causa que eu Estava usando Estava usando na... O som do Minecraft nas caixinhas Até agorinha Na hora que eu estava fazendo a casa Aí eu tirei e coloquei o... No headset aí... E como o jogo já estava aberto aí... O áudio não carregou sabe... É meio complicado de entender mas... É isso mesmo Eu não sei porque eu estou arrancando esses matos Mas tudo bem Bom... Pelo que vocês viram ai... Terminei... Vocês viram também que eu estou usando essa visão aqui ó... Aqui ó... Opções... Aqui essa... Cake... Cake Pro... Não sei como se pronuncia isso... Eu... Eu... Eu gostei muito dela... Eu acho que ela fica tipo... Bem mais... Real assim sabe... Que a gente vê... Não sei... Eu gostei... Se tiver ficado ruim pra vocês... Sei lá... Entendeu... Talvez a visão não tiver... Se tiver atrapalhando isso... Se quiser que eu volto... Eu volto... É só vocês colocar ai... Nos comentários... Bom... E agora... Deixa eu tirar essa... Eu fiz uma... Umas... Duas Craft Table... Não sei porque... Ah galera... Outra coisa... Aconteceu uma coisa muito ruim... Aqui... Eu cheguei nesse mapa... Eu vou deixar um aqui ó... Porque ai... Na hora que eu tiver aqui... Pair das árvores... Eu posso... Mexer... Eu posso... Fazer... Sei lá... Se faltar alguma... Machado e tal... Galera... Eu entrei nesse mapa... Beleza... Pensei... Ah... Vou criar lá... Minha casinha lá... Que eu ia criar em off... Aí eu entrei aqui... E não tinha nada... Galera... Não tinha nada... Ah... Esse aqui é o buraco que eu fiz... Pra poder pegar... Os pedras né... E galera... Não tinha tipo... Nada... Tipo... Meu inventário não tinha nada... Não tinha nada... Aqui nas fornalhas... Não tinha mais nada... Velho... Nada mesmo... Velho... Fiquei... Mó triste... Porque tipo... Não lembro quantos ferros nós tinha... Mas... Ah... Aí eu... Consegui esses daqui... Pegando ali... E tal... E também... Quando eu fui pegar madeira... Eu encontrei... Encontrei uma... Uma caverna... Aí tipo... Logo de cara lá na caverna... Já tinha né... Desculpa se eu não estiver... Estiver olhando pra vocês... É porque... Eu fico olhando pra tela... Sabe... A tela aqui na minha frente... Aí não tem como eu ficar olhando pra vocês... Né... Você... Tipo... Agora galera... Provavelmente eu... Quase todo vídeo que... Tiver como... Tipo... Só séries machismo aqui não vai ter como... De... De eu... Colocar facecam... Mas tipo... Todo vídeo que eu... Sempre puder tá... Colocando em facecam... Acho que eu vou... Tô colocando... Só se vocês não quiser que eu... Pô pare de colocar... Ah... Você é feio demais... Tira essa porra... Entendeu... Aí eu... Ah... Então beleza... Eu tava pensando... Não sei se eu coloco carpete lá... Não sei se eu ficar feio... Não sei se... Não sei... Deixa eu ver... Só sei que eu vou levar já... Uma... Uma cama pra lá... O... O Jones... Como ele não entrou aqui ainda galera... Aí ele não fez a casa dele ainda... Mas... Ele vai fazer... E... Próximo episódio... Vamos estar aqui... E é isso daí... Eu vou... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que que vai fazer... Tá... Aí eu tenho que levar... Vou levar os trem pra lá né... Pra casa... Levar os trem pra lá... Eu achei bastante... Mas tem bastante esqueleto... Estão vendo a ursa aqui também... Tá... Vamos lá... Ah não... Isso aqui eu vou deixar aqui... Vou levar uma dessas... Levar essa daqui... O que que tem aqui dentro? Tem nada... Beleza... Bom... É... Aqui galera... Eu acho que provavelmente... Esse buraco aqui... Eu vou fazer tipo uma... Uma... Tá... Eu esqueci o nome... É... Eu esqueci o nome mesmo... Nossa... Tá... Galera... Tipo... É o seguinte... Essa série... Aqui... Todo episódio... Eu pretendo falar o nome... Dos inscritos... Que... Pediram pra eu falar o nome... Entendeu? Então... Se você quiser que eu fale o seu nome... E tal... Que eu fale alguma coisa... Entendeu? Você coloca aí nos comentários... Entendeu? Você... Que aí eu vou... Tá colocando aqui... Deixa eu ver... Onde eu coloco aí... Os baús... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou fazer diferente... Eu vou... Pera... Eu vou tirar esse daqui... Ó... Aí... Eu coloco o baú aqui... Porque o baú... Eu posso colocar um aqui... E outro aqui... Aí aqui... Eu não vou precisar de colocar... Uns crafting t bom em cima da outra... Então... Eu posso colocar na janela... Entenderam a minha lógica? Se não entenderam... Eu não posso fazer nada... Vamos continuar sem entender... Mas... Vamos lá, né? Esse... Esse... Se vocês estiverem percebendo... Que a minha voz... Do jeito que eu tô falando... Tá meio estranho, galera... Por causa desse aparelho... Eu ainda não acostumei... Aqui, ó... E eu só coloquei a parte de cima ainda... Eu vou colocar... A parte de baixo mês que vem... Depois colocar a parte de baixo aí... Que vai ser... Pior ainda... Então... Mas é isso aí... Vamos colocar esses trem aqui... A cama... A cama... Deixa eu ver... Onde eu coloco a cama... Eu acho que aqui tá massa... Fica bem no centro e tal... Hum... Fazer... Fazer as portas... Eu acho que a porta... Não sei se eu faço a porta de... 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 De eucalipto... Ou de... De carvalho... Vamos... Eu acho que não precisa disso tudo... Não... Bom... Vou fazer porta das duas... Aí uma eu coloco na frente... E outra atrás... Só que fica mais bonito na... Aqui vai ficar mais bonito... Ah... Ah galera... Pois é... Eu... Eu também não tô mais na versão 1.8... Então... Não adiantou de nada... As portas vai ser... Mesma bosta... Ah... Eu já podia ter feito né... Animal... Nossa senhora... Cadê a madeira... Que eu vou por atrás também... Ué... Na porta dos fundos... Porta dos fundos... Porta dos fundos... Tá... Ah galera... Que nem eu tava falando lá... Sobre... Os inscritos e tal... Todo final de vídeo... Entendeu... Depois que eu... Que eu... No final de vídeo... Eu vou virar... Não sei... Eu acho que eu vou colocar aqui ó... Eu coloquei aqui... Só que ficou meio estranho... Eu acho que eu vou colocar... Isso... Tem mais uma... Beleza... Pensei que se eu tivesse que assar tudo de novo... Ia ser... Muito triste... Aí... Ficou legal... Beleza... Ó... Esse aqui é o fundo... Olha... Deixa eu... Limpar aqui um pouco... É... Que nem eu tava falando... Tipo... Todo... Todo final de vídeo... É o... Que eu vou... Quando eu vou falar os... Nomes das pessoas... E tal... Que eles... Pediram pra eu dizer... O que que eles... Que eles... Tiveram alguma ideia... Interessante... Pra série... É galera... Tipo... Se você tiver alguma ideia... Mesmo que você não... Você nem pediu... As vezes você... Só comentou lá... Ah... Faz tal coisa aí... Entendeu... Você falou alguma coisa assim... Tipo... Não tinha nada a ver... Entendeu... Você não queria... Você não tava fazendo a mínima... Pra você... Tipo... Tipo... Ah... Tô nem aí... Não precisa de falar meu nome... Entendeu... Só quis comentar... Mas mesmo assim... Entendeu... Se eu achar interessante... Sua ideia e tal... Eu vou comentar ela aqui... Então... Que... Eu acho... Eu acho bastante legal... Assim... A interação e tal... Entendeu... Eu acho que eu vou colocar... Ah... Eu fiz carpete... Eu quero... Deixa eu fazer um teste aqui... Colocar carpete nas portas... Será... Não... É... Esse aqui não prestou... Deixa eu ver... Ah... É... Esse aqui não vai ter como... Só se eu colocar aqui embaixo... Né... Esse carpete eu comei... Ficou bem bosta... Vamos deixar quieto... Qualquer coisa eu dou pro Jones... Quando ele for fazer a casa dele... Que... Como ele não é muito bom jogar Minecraft e tal... Provavelmente a casa dele vai ser um cocôzinho... E aí eu vou ajudar ele... Pra não ficar tão cocôzinho, né... Vamos... Colocar uma tocha aqui... Vamos colocar uma outra aqui... Talvez eu galera... Vou fazer um cercado depois... Vixe Maria... Vai ser minha caretona lá... Uh... Vou fazer um cercado depois em volta da minha casa... Porque... Tipo... Vamos supor que as vezes eu demoro um pouco pra dormir... E aí tipo... As vezes começa a spawnar bichos em redor... E aí eu fico querendo dormir... E aí fica aquele trem lá... É... Você não pode... Tem monstros por perto... Sabe... Então... Deixa eu... Deixa eu fazer umas espadas aqui... E tal... Bom... Tomara que o Jones... Quando o Jones entrar no mapa... Ele não ter... Não... Ele não perca os trem lá... Que ele já tava, né... Que eu lembro que ele já tava com os... Trem de Iron também... O mesmo trem que eu tinha... Ele já tinha também... Aí se ele não... Se ele não perder pelo menos... Já... Já vai ser bom, né... Que aí... A gente não vai perder... Ter perdido tanta coisa... Bom... Eu vou fazer aqui uma... Uma picareta também... Que aí acelera o procedimento de mineração, né... O procedimento de mineração... Que chique... Bom... É... E eu esqueci de marcar quantos minutos... De gravação, galera... Então... Não sei quantos minutos... São... Que eu estou gravando... Mas... Deixa eu ver... Então... 11 minutos... Eu podia ter cortado, né... Cortado não... Pausado... A gravação... Mas eu... Mas tudo bem... É... Vamos ver aqui... Bom... Eu acho que... Eu vou... Minerar um pouco... Em... Tipo... Vou minerar bastante... Em off... Saca... E... Vou ajudar o Jones... A construir a casa dele... E aí... Galera... Eu quero que vocês... Sugiram ideias aí... E tals... Pra série... Pra gente fazer alguma coisa... Entendeu? Eu tô... Eu tô... Planejando de depois... Terminar a casa... Depois que eu terminar a casa... Do Jones, né... Que eu vou ajudar ele e tal... É... De eu construir... Um templo... Dos inscritos... Entendeu? Aí... Tipo... Vou colocar lá... Porque é assim mesmo... Galera... Eu... Tô fazendo esses bagulho aqui... É pra vocês mesmo... Né... Aí... Então... Vocês tem que ter... Vocês tem até um templo... Ai... Que chique... Meu Deus... Eu queria também ter um templo... Mas... É... Eu... Tô... Eu tenho... Tenho só esses dois... Dois de filé... Que eu... Eu... Quando eu fui pegar... Madeira... Eu achei umas vacas e tal... Aí eu matei elas... Bom... Eu não... Não tem muita comida, né... Porque eu perdi... E agora não tá... Como não tá mais na 1.8... Não tem mais as carnes das ovelhas... E nesse bioma aqui... Nessa planície... Tem muita ovelha... Na verdade... Eu só vi ovelha aqui, né... E... É... Aí... Como eu só vi ovelha... E as ovelhas agora... Só dropa lã, né... Aí... Fica mais complicado... Deixa eu ver... O problema é que eu... Queria descer mais rápido... Só que eu não queria desfazer... Essa mina... Essa... É pedreira... Vou fazer uma pedreira aqui, galera... Pra poder pegar... Bastante pedra, né... Entendeu... Se caso precisar e tal... E aí... Tipo... Eu tô planejando... Logo depois que terminar o templo... A gente já ir pro Nether... Eita... Quebrou... A gente já ir pro Nether... Pra... A gente já começar... A ver, né... O que... Prosseguir, né... No bagulho aqui... E tal... Enquanto a gente... Não ter um... Um... Objetivo certo... A gente vamo... É... A gente vamo... Ir lá no... Até no The End, né... Matar o Ender Dragon... Matar o Wither... Boys... Né... Boys... Boys... Boys é massa... Bom... Eu tô meio assim... Falando assim... Meio quase dormindo... E tal... Porque... Acabei de acordar, galera... Acordei faz uns... Faz uns... Trinta minutos... E aí... Eu só enxaguei o rosto... É... Terminei um pedacinho... Da casa lá... Que tava faltando... E já comecei a gravar... Bom... Então agora... Eu só tenho mais uma carne... Vou ter que pegar a comida também... Então, galera... Eu quero que vocês... Deixa outra coisa aí também... Nos comentários... Se vocês querem... Tipo... Tipo... Se vocês querem que vê... Eu construindo... Se vocês preferem ver eu construindo... Se vocês preferem ver eu... Eu... Sei lá... Eu minerando... Se vocês preferem ver eu... Eu procurando... Tipo... Ah... Vou ir pegar... Vou pegar... Matar umas vacas... Pegar comida... Arrancar madeira... E saio... Tipo... Pra explorar o mapa... Entendeu? Se vocês preferem isso... Porque aí... Tipo... Aí os outros... Eu vou fazer em off... Entendeu? Porque... Eu sei... Provavelmente... Mineração... É o mais chato... Construção... Também é pra algumas pessoas... É... Pra outras não... Entendeu? E aí eu quero saber... Sobre vocês... Os que assistem o meu canal... Se pra vocês... É... Né... O que vocês gostam mais? Se é o... Se é... A parte da exploração... Ou se é... A parte da... É... Esqueci... Nossa senhora... Meu... 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 Meu cérebro... Tá uma bosta hoje... Mas tudo bem... Ele não... Ele não ligou direito ainda... Ele tá... Em funcionamento... Mas... Mas é isso aí galera... Vocês... Deu pra entender mais ou menos... Vou ver se eu faço uma escada aqui... Galera... Porque vocês estão vendo aqui... Tem um abismo aqui... Logo do lado da minha casa... Né... Aí tipo... Se chover... Aí se chover... Vai vir a enxurrada aqui... Aí vai... As terras vai descer... Vai desabar tudo lá pra baixo... E aí pode até... Destruir minha casa... E tal... Né... Então... É isso aí galera... Eu vou... Então galera... É isso mesmo... Ó atrás... Até que foi legalzinho... Ó... Eu fiz essas janelas assim... Ó... Aqui... Aqui... Bom... Então galera... É... Eu vim... Eu quero mandar um beijo... Pra Maria Clara... Coli... Colichio... Não sei pronunciar muito bem o nome... Seu nome... Desculpa... Mas... É... Colichio... É porque tem dois C... Aí eu não sei se... Deixa eu arrumar aqui... Aí... Eu não sei se o C tem a... Né... Mas... Deu pra entender mais ou menos... E... João Pedro... E o Mobs Gamer... É... Mobs Gamer... É... Esse Mobs Gamer... Se eu não me engano... É até um canal... Então... É isso galera... Ah... Eles só pediram só... Pra eu mandar um abraço e um beijo... Pra eles... Então... Eu tô mandando um abraço e um beijo... Pra... Maria... Pro João... E pro Mobs Gamer... Um... E aí... Tipo... Você comenta aí... Alguma ideia e tal... Entendeu... E aí tipo... Mesmo se não tiver nada a ver com você... Ter pedido pra eu falar seu nome aqui... Eu vou falar... Entendeu... E se você pedir também... Aí eu falo também... Então... É isso galera... É... Compartilhe aí pros seus amigos... O vídeo... Deixa o like... Valeu... Falou e... E aí... E aí... E aí...